Já começa esse vídeo falando pra você que vai demorar, então pega um balde de pipoca e vem assistir. Fala galera, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje, vim gravar pra vocês, finalmente, as minhas cumprinhas na Europa, cumprinhas de viagem. Fazer dois meses daqui a pouco que eu cheguei e eu não gravei esse vídeo. Na verdade, eu gravei duas vezes, só que eu achei muito cagado e apaguei os dois. Então, hoje vem aqui pela terceira vez gravar pra vocês, espero que o seu vídeo fique bom. Então se você quiser saber tudo o que eu comprei na viagem, é só continuar assistindo o vídeo. Bora? Eu não sei muito bem por onde começar, então eu vou começar mostrando pra vocês a minha primeira compra na Gucci. Eu fui na Gucci Garden, que é o museu da Gucci lá em Florença, e falei, preciso comprar alguma coisa, só que era tipo muito caro, tipo assim, muito caro. A ponto de um lápis, sei lá, 20 anos. E eu falei, ok. Então o que eu comprei na Gucci Garden? Não é nada demais, mas eu vou mostrar pra vocês, compartilhar com vocês esse momento. A sacola é linda, vem com essa cordinha, muito chique, assim, nossa, muito chique. Comprei no Gucci Garden um caderno da Gucci, só isso. Um caderno da Gucci, não sei, ele foi 20 euros. Ele é pequenininho, fininho, capinha mole, e foi 20 euros. Eu comprei com essa estampa daqui, que é a estampa que vem no ingresso. Comprei só pra ter alguma lembrança, porque dentro a sacola é linda, gente. Enfim, é isso. Queria mostrar pra vocês uma coisa aqui, que é o cuidado que eles têm. Comprei, tipo, uma coisa super baratinha, e quem compra coisa mais barata, da coisa mais cara, eles têm o mesmo cuidado e o mesmo respeito pelo cliente. Olha que fofo. Foi aqui no envelopinho que eles me deram na minha mão, a notinha da Gucci, ó. Eu comprei o euro a 5 reais e 2 centavos, uma facada em meu peito. Então tudo aqui que vocês estão vendo me explica por cima. Ou não me explica, porque quem converte não se diverte. Mas essa foi minha comprinha na Gucci, lá em Florença, na Itália. Bem, vamos agora então às minhas comprinhas de maquiagem. A primeira comprinha que eu tenho pra mostrar pra vocês de maquiagem é esse kit maravilhoso. É um kit especial de Natal da Benefit. E nele vem 4 produtinhos de tamanho normal, né, full size. Vou mostrar agora pra vocês. Além dessa latinha linda. Então nesse kit vem o Hoola, que é um contorno. Vem o Hybin, que é um iluminador bafônico maravilhoso. Porque eu falei bafônico, enfim. É líquido. Vem essa máscara de cílios, que é a Roller Lash. E vem o The Porefessional, que é um primer mega famoso da Benefit. Esse kit saiu, se eu não me engano, a 49 mil. No mesmo dia, lá nessa Sephora, eu criei uma base. Investi numa base, mas eu falei com a moça. A moça, eu quero uma base com uma cobertura boa. Tipo, pesada. Não pesada, mas uma base que cubra bem, mas não me deixe com cara de que tô de reboco. Uma cobertura bonita, né? Um acabamento bonito, sem ser muito o rebocão. E ela me recomendou a Dior Backstage, que nada mais, nada menos que a base que as modelos de passarela da Dior usam para desfilar. Toda essa linha Backstage são linhas de maquiagem que as modelos usam. Então, ela é assim, ó. Ela é uma base fluida, tá? E ela tem 50 ml. Essa base daqui foi... Eu tô olhando pra baixo que eu tô com uma porinha com os pincelos. Foi... 41,55 euros. A minha na cor 2W. Vamos agora, então, às minhas comprinhas de maquiagem do Free Shop. A primeira delas foi esta base também, mas uma base da Lancome. E essa base, eu não sei falar, mas é Tindidly Ultra Wear. Gente, deve estar tudo errado, mas eu vou passar o nome. Esse nome aqui. A minha veio escura, bem escura, mas eu tô misturando ela com uma mais clara e tô usando, né? Óbvio. Essa base é a base mais chique que eu já vi, que eu poderia ter na minha vida. Olha essa embalagem. Ela tem 30 ml. Ela é de pump e ela é muito cheirosa. Gente, essa base é tudo de bom. Agora que eu tô mais bronzeada, eu tô conseguindo usar ela sem misturar. Mas não é meu tom. Mas não vou lembrar que não é meu tom, porque foi muito caro pra eu ter comprado no tom errado. Enfim, essa base no Free Shop, paguei nela 45,00 euros. Então, né? Daí, de maquiagem também no Free Shop, comprei o meu Estúdio Fix da MAC, que é aquele pó que tem uma cobertura de base, é como se fosse uma base em pó. E, gente, vocês acreditam que também tava no meu tom errado? E sendo tanto a base quanto o pó, eu pedi a ajuda das pessoas que trabalhavam no Free Shop. E elas duas me indicaram cores erradas. Essa daqui, nem bronzeada eu tô conseguindo usar. Tá muito escuro. Mas, enfim, né? É esse daqui. Enfim, ele é assim. E essa é a cor dele. E eu paguei no Estúdio Fix, no Free Shop, 31 euros. Vocês sabem que eu amo perfume, que na minha última viagem eu comprei vários. Dessa vez eu tive que comprar mais alguns. Começar pelo Chanel Chance novamente. Eu comprei um desse na primeira viagem, de 150ml. Ainda tá nem na metade, mas eu precisei comprar outro, porque é mais difícil de achar esse perfume no Brasil. E falei, vou comprar outro, por que não? Então, eu comprei um mais um. Esse aqui é de 100ml, né? Tá lacradinho, vai ficar por um bom tempo. E o que eu gosto é o... Eu tendré, tendré, não sei como é que pronuncia. É o lilázinho, tá? Então, o Chanel Chance 100ml. E nele eu paguei 96 euros. Comprei também um Dolce & Gabbana. Esse perfume a minha mãe tem. E é um dos meus perfumes favoritos. Só que como é dela, eu não uso tanto. Então, eu quis comprar um pra mim. A caixinha dele é de veludinho. E ele é tudo demais cheiroso e lindo que pode existir na face da terra. Vou mostrar pra vocês. Ele é um perfume muito, muito bom. E muito chique. Eu acho que ele tem cheiro de pessoa chique. E ele é assim. A embalagem é simples, porém linda. E esse perfume de 50ml... Não. É, de 50ml. Foi 80 euros. Por último de perfume. Na época que eu fui, esse perfume eu acho que tinha acabado de lançar. Tava aparecendo tudo quanto era loja. E eu falei, gente, será que eu não levo? Será que eu não levo? Porque ele é um cheiro bem, assim, diferentão. Ele é forte, mas ele é chique, sabe? Mas é um perfume que eu fiquei com medo de enjoar. Então eu enrolei pra comprar e no último dia, no free shop, resolvi comprar. E eu comprei ele num kit de Natal também, da Givenchy. A caixa dele é toda brilhosa, olha. Então, ele é o Givenchy Landerti. Não sei como é que pronuncia, porque é a pessoa que não fala francês. Eu acho que isso é francês. Enfim. E nesse kit eu paguei pelo preço do perfume... Somente do perfume de 80ml, que é o maior. E ganhei um de 15ml, um extra de 15ml e um hidratante ainda por cima. Então, pelo preço que eu pagaria só nele, eu acabei ganhando mais dois produtos. E ele saiu a 96€ também. Então, maior tamanho, 96€. Então, gente, no free shop foi isso. Agora faltou mostrar um produtinho de maquiagem pra vocês, que eu vou mostrar agora. É um iluminador arco-íris de formato de coração, da marca I Love Makeup. E esse iluminador eu paguei 6€ numa loja chamada OVS, que tinha lá em Roma. Lá tinham várias coisinhas fofas de maquiagem, mas eu tinha comprado tantas coisas que falei... E esse iluminador lindíssimo aqui, bem fofo, né? Vou aproveitar a vibe de perfume, mostrar dois perfuminhos bem baratinhos que comprei na Zara. Que é o Red Vanilla e o Black Amber. Que são dois perfumes de 100ml cada um e os dois saíram a 12€ ou 13€. Então, bem baratinho. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns cosméticos e coisas que eu comprei, assim, na Primark e em mercado. Vou mostrar primeiro as coisas de mercado. Comprei duas máscaras pro cabelo. As duas são de uma marca que eu não sei pronunciar. Que é essa marca aqui, ó. E essa daqui é da linha Gliss, que é uma linha mais barata. E essa daqui é da linha Biology, que é uma linha mais cara. Essa daqui foi uns 7€, ela é bem menor. E essa daqui foi uns 5€ e é maiorzinha. Tem 300ml e a menorzinha tem 200ml. As duas eu comprei no continente, em Lisboa. Todos esses produtinhos que eu vou mostrar dessa marca estavam na promoção. Comprei também esse shampoo da mesma... da máscara ali da linha Gliss. E ele é muito cheiroso. E eu paguei nele, sei lá, uns 3€. Não passou muito disso. Tudo é preço chutando, assim, porque eu não lembro mesmo. E eu não achei a notinha. Comprei no mercado também esse creme hidratante da Garnier. Garnier não existe dessa linha aqui no Brasil. E ele é muito cheiroso, leite de coco macadamia. O meu já tá acabando, como vocês podem ver. Paguei nele 4,90 se eu não me engano. Também no mercado, outra coisa que eu gostei muito de comprar foram toalhinhas de maquilante da Nivea. Que tinha esse pacotinho aqui com dois saquinhos. Sendo que cada saquinho vem com 25 lenços. Então 50 toalhinhas por 3€. Então eu comprei esse daqui que é pra pele seca, sensível. E comprei o de água micelar. Um já foi, agora eu tenho esse outro cheirinho. Então, lencinho de maquilante por 3€ cada dois saquinhos. Então 1,50€ cada. Da linha Gliss também comprei esse negócio aqui. Que é um protetor de calor que vai até 220 graus. É bom pra você passar pra fazer escova, chapinha e chama liso asiático. Ele rende muito. Tô usando o meu todo dia, desde que eu tava viajando. Ou seja, dois meses ele ainda tá aqui. E ele é ótimo. Também peguei uma promoção, saiu uns 3€, 4€. Agora pra terminar com os cosméticos, vou mostrar duas coisinhas que comprei na Primark. A primeira delas foi mais toalhinhas de maquilante. Então, esses dois sacos com 25 toalhinhas cada saquinho. Ou seja, 50 toalhinhas. Saíram por 1,50€. Tá aqui, não sei se vai dar pra ver. Já tinha comprado dessa toalhinha na outra viagem. Tinha amado que é essa rosinha clara. E eu tive que comprar mais nessa viagem. Então, vale a pena comprar toalhinhas de maquilante na Primark. E outra coisa que eu comprei que vale super a pena comprar na Primark é o Batiste. Que é aquele shampoo seco. Comprei uns 5, 6 tubinhos desse daqui. Mas eu peguei um pra mostrar pra vocês. Todos os meus são do cheirinho original. Paguei em cada um 2,75€. Bem, agora eu vou mostrar pra vocês as bolsas que eu comprei. Eu comprei 5 bolsas nessa viagem. 4 na Primark e 1 em outra loja. Então, vou começar mostrando pelas da Primark. A primeira bolsa é essa bolsa daqui, que ela é um tom de mostarda. É uma bolsa no tamanho pequeno, mas ela cabe muita coisa. Ela abre assim. E tem essa alça. E essa bolsa saiu a 10€ e tinha de outras cores também. Eu amei, valeu super a pena. A bolsa do Brasil é uma coisa muito cara. Então, lá eu tive que fazer a festa. Outra bolsinha que eu comprei foi essa daqui, que é um rosinha bem clarinha. Ela parece um envelopinho, olha. Ela é fininha, de correntinha. Muito chiquezinha, assim, pra você sair à noite. Até porque não cabe muita coisa nela. Essa bolsinha tava na promoção de 8€ por apenas 4€. Então, eu tive que trazer. Outra bolsa da promoção. Essa daqui ainda tá com a etiqueta, porque eu esqueci de tirar. Foi essa bolsa daqui, chique demais. Que é essa meio rosa, um nude rosê. E ela tem os detalhes em grafite, né? As correntes. E essa bolsa daqui, ela tá com a etiqueta. Não sei se vai dar pra ver. Mas ela saiu de 12€ por apenas 6€. Então, pô, onde no Brasil que você compra uma bolsa dessa por 30 reais, né? Oi! E a última bolsa da Primark que eu comprei foi esta bolsa aqui, gigantesca. Eu pensei em usar ela pra levar pra faculdade... Eu pensei em usar ela pra faculdade, né? Quando tiver que levar muito livro. Porque ela é bem grandona e ela não tem fecho. Então, ela é prática, porque é só abrir assim. Cabe a vida aqui dentro. Essa bolsa daqui também tava na promoção. Eu acho que ela saiu de 16€ por 8€ ou de 14€ por 8€. Então, saiu... Paguei numa bolsa dessa daqui 40 reais. Ela é linda. Muito linda. Amém. E por último, a última bolsa que eu comprei na viagem foi na Bérsica. Bérsica. Não sei pronunciar. Foi essa bolsa aqui, que é uma bolsa preta, né? Porque eu tinha comprado tudo colorido. Está escrito Revolution. E ela tem essa alcinha menor e a alcinha maior. Só que eu amassei ela tanto pra pôr dentro da mala que ela não se recuperou até hoje. Mas, enfim, eu achei uma bolsa linda, linda, super diferente. Paguei nela 20€. 19,90, né? 19,99. Sabe como é que é? A gente já logo arredondou. Então, agora, vamos partir para as roupas. Aproveitar que eu estava falando de Bérsica e vou mostrar pra vocês a única pecinha de roupa que eu comprei na loja. Tanto a bolsa quanto essa saia foram compradas na Bérsica de Lisboa. Foi essa sainha daqui, ó. Ela tem esse padrão aqui. E ela tem uma corrente. Gente, isso aqui está usando muito lá. Muito, muito, muito. E ela é... Você pode tirar. Então, eu adorei porque eu comprei uma saia e uma corrente por apenas 20€. E essa corrente é uma coisa super cara. Eu posso tirar e usar nas minhas outras roupas. Ela tem esse fechinho aqui. Enfim, como eu já falei, foi 20€. Daí, gente, na Primark eu comprei algumas coisinhas. Incluindo esses blazers, ó. O azul marinho e o off-white. Eles são exatamente o mesmo modelo. Não sei se dá pra ver. E eu paguei em cada um 23€. São blazers mais compridinhos, com bolsinhos. Eles são lindos demais, 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 demais. E vocês sabem que eu adoro esse estilo de roupa. Também na Primark, comprei um sobretudo. Bem discreto, só que não. Não dá nem pra mostrar ele todo. Ele é muito grande, ó. Bem compridão mesmo. Esse casacão aqui foi muito barato, gente. Foi 25€. Nunca que você compra um casacão desse no Brasil por esse preço. Então, o Primark é só amor. Outro casaco que eu comprei na Primark foi esse aqui. Vou passar uma foto pra vocês, porque ele tá pra lavar. E esse casaco foi 40€. Não foi tão barato, mas é um casaco que me salvou na viagem, porque ele é muito quentinho, tem esse capuz e choveu muito. Então, foi o que me salvou na viagem. Realizei meu sonho de ter uma capa. Por que eu tinha esse sonho? Porque Blair Waldorf e Veronica Lodge, meus ícones fashion, adoram capas. E eu não tinha nenhuma. E isso aqui no Brasil é impossível de achar. E se você achar, vai ser muito caro. A Zara tava com várias dessas capas, só que estavam muito caras. Tipo, 50, 60, 70, 80€. Eu não ia pagar nunca, porque não é uma coisa que a gente usa tanto aqui no Brasil. E aí, um belo dia, eu estava em Braga, ou Guimarães? Era Braga, eu acho. E eu passei pra uma loja, tipo uma loja assim de chinês, que não dava nada pela loja. Eu olhei lá pra dentro, assim, não sei porquê, e vi essa capa e falei, o que eu quero? Na hora que eu vi a etiqueta, gente, eu falei, o que? E essa capa, gente, foi a melhor compra da viagem, porque ela foi 18€. 18€. Onde que você compra uma capa dessa? Ela é super grossinha, de pelinho, super bem acabada, por menos de 100 reais. Não compra? Agora eu vou mostrar coisas um pouco mais aleatórias. Uma delas foi um pijama, na Primark. Super grossinho, super quentinho, porque ela tava bem fria. Esse daqui é do Mickey, ó. Ele tem uns paitês, tá escrito Dreaming of Disney. Essa é a blusa. E a calça dele é assim, maravilhosa. Esse pijaminha foi 12€. Também achei um preço muito bom. Porque eu acho que pijama é uma coisa cara aqui no Brasil. E comprei o meu sonho de princesa blogueira, que era... Super aleatório. Um roupão branco, que eu acho muito chique, assim. Queria um roupão branco pra fazer vibes blogueira no hotel. E aí, comprei um roupão branco. Foi acho que 8€ também comprei, porque deu uma barata, né? Bem, pessoal, essas foram as minhas comprinhas da viagem. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem aquele joinha aqui pra mim. Se inscrevam no canal. E não se esqueçam de me acompanhar no Instagram. Aqui lá eu sempre posto vários looks. Posto meu dia a dia. Posto dicas de produtos. Enfim, tudinho. E quando sai vídeo novo, também aviso lá. Então, é isso. Me segue lá, seu sucesso. Então, obrigada por assistir. Um beijão. Até os próximos vídeos. Tchau!